E o Rafa entrou como um parceiro estratégico Porque assim, mano, eu falo isso aqui com todas Esse cara é meu irmão, velho A gente não é irmão de sangue, mas esse cara é meu irmão Se você souber, assim, tanta merda que a gente já passou E esse cara me ajudou aqui Conta aí as merda, pô, vamos contar aí as merda aí Mano, assim, nós dois saímos de casa muito cedo, né, velho Assim, cada um com Sua realidade O Rafa, ele foi pai muito cedo E eu, a família da minha mulher mudou toda de Belo Horizonte Eu assumi, assim, da gente morar junto muito cedo E, velho, na época que eu fui morar com a minha mulher Eu era vendedor ambulante Sério, cara? Então, assim, eu... Isso em que ano? Eu no ano de... Cara, a gente tá... A gente tem 2022 Saiu 2018, por aí Não, mano, é um pouco antes, né, mano Seis, seis... Primeiro ano de relacionamento meu com o Tami 2015, 2016 2016 É pouco tempo, né, Tiagão? Pouco tempo até Se você pensar assim Exatamente É pouco tempo Você vê a reviravolta, né Quando uma pessoa quer fazer as coisas acontecerem, né, velho? Com certeza Eu falo, assim, com todas as letras, velho Eu tenho que agradecer, assim, em primeiro lugar, a Deus Em segundo lugar, os meus avós Meus avós, assim, são duas pessoas que nunca desacreditaram no meu potencial Sabe? Se eu falo assim Que tem duas pessoas que nunca desacreditaram mesmo Porque, mano, eu fui morar com a Tami E não tinha estrutura nenhuma Nenhuma A gente nem tinha onde morar, mano A gente foi morar com uns amigos meus Que iam mudar para os Estados Unidos E acabou não mudando Você lembra desse rolê? Sim, sim Tudo muito trash A gente passou um momento Da gente quase passar fome Mano, teve um momento que o Rafa Pagou minha conta de luz, mano Eu não tinha grana para poder pagar a conta de luz, velho Mano, não... É realmente no buraco, cara Velho, assim, eu tive um momento que eu estava muito na merda Em 2017 Foi o... Acho que foi três anos atrás, mano 2018 É, 2019 2019 2019 2019 foi o momento, assim O momento mais trash da minha vida Foi o momento que, assim A Tami, a minha nuvem Ela estava fazendo faculdade E a gente não tinha dinheiro para poder pagar a passagem Ela estava fazendo a faculdade através de... Um dos projetos do... Um dos negócios do governo Era gratuito, né? Pelo governo, certo? Mas, assim Não tinha grana para a gente poder pagar o... O ônibus para ir até o metrô A gente ia caminhando De casa até a estação do metrô Porque só tinha o dinheiro para o metrô Certo? Ela voltava Ela ia caminhando até o metrô E só tinha passagem para poder voltar E, mano Foi o momento que eu pensava assim Caramba, velho Foi o momento que, assim Eu pensei realmente em desistir da vida, velho Sério? A gente lavar cabelo com sabonete Porque a gente tinha dinheiro para comprar um shampoo Caraca, velho O momento mais trash da minha vida Para mim foi assim Sabe aquelas moedas da Copa? Moedas de um real? Sim Eu juntava aquelas moedas Porque eu pensava que elas iam valer mais um dia, né? Eu tinha essa teoria na minha cabeça O investimento é Vamos juntar as moedinhas de um real da Copa Só que chegou num momento Que a gente estava tão fodido Que eu tinha que pegar essas moedas de um real Para comprar pão todos os dias A tal ponto que não tinha mais moedas nenhuma Sabe? Porra, velho E, assim Devi seis meses de aluguel Antes da gente ter a nossa virada de jogo Assim A gente passou um momento que, assim Cada um tem seu inferno particular Esse foi o meu inferno particular Sabe? E, assim, eu sempre fui muito orgulhoso Então não era o tipo de pessoa que pedia ajuda Eu podia estar na merda Mas eu não era a pessoa que ia chegar ali e falar Eu estou na merda Tive a ajuda de um mano meu também Que morava Gabriel Se estiver vendo, sei, velho Cara, você é foda pra caramba Que era meu vizinho do andar de cima Sabe? Me ajudou demais Demais Quando eu estava fazendo entrevista de emprego Acabei não passando Mas ele meio que me arrumou dinheiro de passagem Para... Velho, eu estava desacreditado de tudo Que meu primeiro investimento foi um estúdio Que não deu certo E no momento inicial Meu estúdio vivia lotado As amigas queriam estar perto também E tal, tudo mais Mas chegou Sempre gostei demais de música Estúdio de quê? Tatuagem? De música De música? De gravação Sempre gostei demais de música E, assim, foi muito frustrante pra mim No momento que eu estava mais na merda Não poder contar com ninguém Sabe? Mas quem é amigo de verdade Rafa... Até hoje, né? Mano, depois que a gente terminar esse gancho Que a gente conta como que a gente se conheceu Porque é uma história engraçada também E, assim... E, cara, que sensacional E você falou que você era vendedor... Eu era vendedor ambulante Você vendia o quê, ambulante? Mano, a gente vendia cerveja Água, refrigerante Tinha as coxinhas que eu comprou Por 60 centavos lá no Casa Branca Falava que era a Tami que fazia Para vender mais caro Então, assim... Velho, lábia de vendedor Eu tinha pra caramba Sabe? Assim, eu sempre fui correria, mano Moleque de quebrada não tem como, velho Se você quer vencer Você tem que ser correria Tanto que quando eu comecei no trade esportivo Eu também falei com os moleques Tudo, mano, vem comigo Só que os moleques não botaram fé na época Porque, mano... Porra, velho É uma parada muito surreal Muito surreal Falar de... Aposta esportiva e dê dinheiro Meus pais, quando eu comecei Minha mãe perguntou se tinha risco dela ser presa Porque eu trabalhei com aposta Chegou pra mim falando Eu não vou ser presa com isso aí, não, né, menino? E, assim... Hoje, meu irmão trabalha comigo Meu irmão dos meus analistas, Felipe Primeiro... Primeiro... Todos os meus analistas começaram com meus alunos E meu primeiro aluno foi meu irmão E hoje, meu irmão... Nossa, meu irmão tem estrutura Estrutura financeira Que eu nunca tive com a idade dele Saca? Meu irmão nunca vai precisar passar Pela merda que eu passei Saca? Se tiver cabeça Se tiver cabeça continuando, né? É porque se ele manter a mentalidade Que ele tem hoje Hoje, meu irmão é linha de frente Quando eu viajei pra Europa, por exemplo Quem tava na frente ali da consultoria Foi ele E assumiu e tancou Mas por que isso é importante? Porque hoje ele entende O peso que é... Mano, eu fui a virada de julga da minha família E isso pra mim é muito pesado, mano Porque... Nossa, meu irmão... Três anos atrás eu tava quase passando fome Hoje eu chego aqui dirigindo o Mini Cooper Coisa de louco, né Tiagão? Saca, é muito louco E é muito bom você falar E assim... É um cara que... Como eu sempre digo, galera Não é qualquer pessoa que eu trago aqui São pessoas que realmente Eu vejo um potencial Eu vejo uma verdade Uma transparência no mercado Cara, o Tiagão começou do zero Assim como muitas pessoas estão... Assim como eu também comecei do zero Comecei praticamente de baixo Muitas pessoas estão acompanhando a gente agora, né Tiagão? Que talvez estão passando pelo inferno Que você acabou de contar E as pessoas podem enxergar na sua história Como um alento E falar Pô, se o cara conseguiu Por que eu não posso conseguir, né? Isso, Tiagão? Sim É muito louco isso também acontecer Você já teve feedbacks assim? Por exemplo, a galera falar Pô, Tiagão Te conheço desde a quebrada lá e tal Hoje eu vejo você Uma das referências Me inspira em você Não tem essas coisas? Tem umas coisas muito fodas Tipo assim, de... Mano, comprar a consultoria E depois falar Velho É você, mano Você... O Tiago, eu te ensino A cara da Rua 8 Sabe, mano? É uma parada que tipo... Velho Me orgulha pra caramba, sabe? Porque, velho Eu nunca quis ser um... Um cara que... Soberbo nem nada Eu quero ser referência pra minha área Eu quero chegar lá Igual hoje eu estigo no Renegade Os meninos baterem o olho E falam assim Mano, se ele conseguir, eu consigo Show Saca? É... E é uma parada muito louca, velho Porque a vida dá umas voltas Que só a gente entende, mano Rafa também tem uma história Mano, o Rafa tem que contar A história de vida dele também, mano Porque o moleque Se é pai com a idade que ele foi E fazer o que esse cara fez aqui, mano Eu falo que assim, velho O Rafa é uma das pessoas Mais fodas que eu conheço Saca? Antes das coisas darem certo pra mim Eu tive ele como referência Porque as coisas tinham dado certo pra ele E, velho Se você botar a fé E você ver um cara Que começou de baixo Assim como você Você vê a história do cara virando Você tem que usar isso Como referência pra você Exatamente Não é... Tem muita gente que tem... Inveja, né? Exato E assim Hoje eu faço essas coisas Não é pra sustentar É porque assim Eu tenho que mostrar Que todo aquele sofrimento Vai dar a pena, mano Saca? Eu sou um moleque que veio do nada Minha empresa faturou 500 mil No ano passado Sensacional Sabe? Tipo, porra Aí tem gente que fala assim Gente sem base Não consegue chegar a lugar nenhum Mano Saca? Se a gente não existir Pra poder chegar aqui Ter uma oportunidade como essa De chegar e mostrar nossa história E mostrar que Tudo aquilo que a gente passou Valeu a pena, mano Não faz sentido Tchau 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 Tchau